Renata, fora! Preciso de placa, preciso de placa! Porra, roubou minha filha de novo! Para de roubar minhas skills! Para de roubar minhas skills! Para de roubar minhas habilidades! 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 A UF! Indo de roubar minhas habilidades! Para de baina de roubar minhas habilidades! Nunca diga morrer. Tem um aqui em cima. Tem um em cima do outro prédio, barba. Cara, estou um dia sem jogar. Estou duro, cara. Estou sem platear. Estou travada. Aí é fácil. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ele tem um aqui. Como? Eu já tinha que tirar as placas dele. O bicho acabou de cair para a terra? Não, não, mas ele veio lá de baixo. Ele veio lá de baixo, ele veio lá de cima. Ele veio lá de baixo. 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 Eu vou até matar o truto. Ele não para de falar. Vamos lá. Vamos lá. Tô chegando, recarrega Tô chegando aí embaixo, barba, se liga Tá Valeu, palhada, chegou no horário Batei o aviso dele Ficou por 15 Aqui, porra, aqui, porra Ah, fala, porra LZ's have been designated by green smoke Fora? Fora, aqui, pelas cadinhas de fora Tá no terraço, rapaz Tá aqui, mano, tá aqui É esse, é esse, mano, boa Vem pra dentro, vem pra dentro Pega a placa aqui, ó Valeu Vou dar o dinheiro, vou comprar uma Ah, não tem loja Carvalho Ele tá atirando aí, quem? Ele tá atirando aí, maluco aí Não é nosso? Não sou eu Eu tô ouvindo o truta falar pelo fone do Evandro Eu já mutei ele e eu tô ouvindo ele falar Ó, tem os caras tão aqui embaixo, ó Tem que ir comigo Vou parar de escutar, avisa, mano Não, agora tá de boa, deixa eu ver Deu, tá de boa Pegou? Baixa Ajoelho e chora Ajoelho e chora, hein? Ajoelho e chora, hein? Cadê o cara? Ok, boa Ajoelho e chora Ajoelho e chora Nossa, a metranca é boa Ajoelho e chora Ajoelho e chora Tá de metranca agora Não tá mais escorpeta Caiu um cara aqui, ó Ajoelho e chora Tá indo aí, ó Ai, vai para Ai, ai Ai, ai Mas eu vou sobreviver à queda Sobrevivi É um sacrifício Tá aqui, tá aqui Como você está fazendo? F*** California Um plaqueadinho aí, uma cola, por favor Valeu Valeu Estão lutando, hein? Estão correndo em cima da gente Quem é ele? A minha c****** Estou subindo A minha c****** A minha c****** A minha c****** Boa Boa É esse cara aí que eu tinha derrubado, eu acho Cadê o amigo? A minha c****** A minha c****** Estão caindo para a queda aí A minha c****** A minha c****** A minha c****** A minha c****** Ainda tá i****** Que rapazes de merda? Que rapazes de merda? Aonde? Aonde? Recarrega? No meio hot Ele botou uma garmada O inimigo caiu no ar Consegues ver? Ele está por aí? Olha o meu corpo aí à direita Ele vazou Você está perdendo a terra, movendo Enfim, UAV ativo Ele botou uma granada aqui sem placa A granada não, mina Botou uma mina atrás da porta e ficou esperando A granada viu? Ele fez com o vidinho Essa é pra ti, vidinho Obrigado pelo apoio Destination box O inimigo está atrapalhando sua posição O inimigo está atrapalhando sua posição Ih cara, nem conseguimos comprar loadout Não, então Um mata-mata do caralho Ah, é lá de cima da prisão, cara Oh, é melhor você pegar a full esquerda É sim, a gente está em com a esquerda Mas se mata aí, te mata aí pra voltar Vai estar fechando Sim, sim Ah, de cima da prisão o cara me matou O que você está fazendo? O resurgence foi fechado Vem para a nova zona de segurança Olha essa fenex Tá boa aí Pois é Você pegou essa arma sem querer? Não, eu peguei, não é o que eu pedi ontem pro moço Eu quero uma arma pra tiro livre Pedi ontem Tá boa essa arma Tem alguém aqui Tem alguém aqui, ó Tem alguém aqui, embatei Encomendei ontem com o Encomendei ontem com o Armelo Daí ele empatou hoje de manhã Ah, matei 11 É essa, tá matando aqui ó Aqui ó Temos que ir pra safe galera Joguei tudo, devolve o resto Cara que Tem alguém aqui no casarão Ah, véi Tô conseguindo ficar vivo É, véi É difícil Tá de pau, tá de pau É que o cara já cai em meia de plata É que o cara já cai em meia de plata Tá aqui já Boa, boa Tem alguém em cima no casarão ainda Tava aguardando sua ressuscitação Tá ali, tá ali na janelinha Ele vai ter que ir pra cá Onde é que tá a loja Onde é que tá a loja Marca a loja Marca, marca a loja Vai dar mais Tem uma aqui e uma aqui Onde é que tá a loja Seu ladrão Safado Filho da puta Hehehe 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 Que o Ficou-me Ah O chute é bom Gas está abençando Relocate Carabinha tem carabinha Eu vou ter dois Dei contra ele Gas está abençando Vai voltar Vai voltar Vai voltar Passou ali pra esquerda Passou ali pra esquerda Tá na porta Ele passou pra esquerda Já passou? Passou É nós dois contra um Evandro Tá aqui Tá aqui Quebrei 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 Ah Ah Ha ha Boa Evandro Boa Evandro Boa Boa Levanta o time Vitória Porra Evandro Fez a escopeta cantar Boa Elevanta Não tô escopecão Elevanta o máximo Tá bom Tá todo mundo Mas cara O rosto que ele é o rapeiro Eu quero um salto dessa fenec aí Poxa A fenec tá avalecendo Cara Tá melhor que a escolinha Tá E daí tu consegue usar Tu consegue usar com a Com a Singuinha, tá ligado? Sai correndo com uma mão só E atira com uma mão só Com a outra, entendeu? Tchau Como uma Deixe Diva Diva Deixe Obrigado.